Sabe o sentimento de traição? Quando conhecem alguém e sentem que podem conf... Jesus! Está ao contrário! Dia 4! Ou dia 26! Bom, para eles hoje ia ser um bom dia! Talvez o melhor da semana toda! Porque íamos ao... Este estádio, que eu não sei dizer nome... Ver o derradeiro confronto entre São Paulo e... Rolstein Kier! Era fátil de futebol! Acordávamos um pouco tarde, o que não era bom, visto que tínhamos de estar aqui em casa por volta de 6. Portanto, acordar, tomar banho, comer... Embasar de casa! Mas calma, que eu fui o primeiro a sair do quarto e quando cheguei ao corredor, eu vi lá o diguíssimo, o pessoal de toalha à volta da cintura, todo feliz na vida e quando me vê, diz olá! E eu, tipo... Se eu também tivesse ido para a cama aquela hora, também tinha um sorriso de canto a canto. Muito o que fazer, pouco tempo para fazer! O André é o nosso GPS, durante a semana foi ele que tinha o telomóvel na mão, que dizia para onde é que tínhamos de ir, porque obviamente não conhecíamos o sítio. Mas pronto, uma das vezes que estávamos aí para onde quer que fosse, o André tinha o telomóvel na mão e passávamos por cima de uma lomba. Ou seja, o que é que aconteceu? O André passa as rodinhas por cima e o telomóvel cai no chãozinho. Cai de frente e racha o ecrã. Pronto, felizmente era apenas a película, mas não é. Vão lá vocês a dizer à senhora Rosa o que aconteceu. E houve outras ocasiões em que, por alguma razão, as bicicletas não funcionavam. Funcionava tipo uma ou duas. Portanto, eu tinha de ir com o André na mesma bicicleta. Ou seja, o André conduzia e eu vinha cá atrás, tipo, a esmagar os tomates na bicicleta. Um desses casos foi este, por exemplo, em que o Lucas precisava da bicicleta dele. Então, pronto, o Rafa levou uma das do telomóvel e o André levou outra. E como só havia duas, eu fui com o André de pendura. Como eu estava mais foco, o meu pai teve enviado mais de 100€ e foram para a conta do Rafa e depois levantou-se. A senhora é tipo, tu levantas aquilo e tu perdes dinheiro. Uma vez, quando ele levantou 20€ para ir e retiraram-lhe 8€ da conta. E o gajo fica tipo, está fixe a inflação e queres. Há 1h23 estávamos a ver catedrais, há 1h50 estávamos num edifício boete grande, em que havia uma lojas e havia restaurante e ramparigas com as quais não falámos. Foi engraçoso. Esses dias foi mais dificilmente de dar voltas. Por exemplo, às 4h atrás já estávamos em casa e já tinha pela primeira vez a minha nota de 100€ na minha mão. Nunca tive uma nota de 100€, portanto foi engraçado. Não me recordo, mas acho que o jogo era por volta das 7h30 ou às 8h. Portanto, apanhámos o autocarro, fomos para lá e obviamente que ele estava cheio, pôs a gente cá forte para tentar vender bilhetes e não sei o quê. E pronto, enquanto a prima do Rafa precisava da minha nota para comprar os bilhetes, nós fomos a ver loja de roupa. Havia ali ao lado, era a loja da equipa, pronto. Resumindo, o Rafa ofereceu um casaco ao André, eu estava a jogar para o Pokémon Goal, fiquei sem bateria. Eu não estava triste, também mandou o Rafa, precisou da minha nota. Portanto, ir ao clube de ser petido foi uma boa ideia, precisávamos da minha nota de 100€. No meio daquilo tudo, o Rafa, a prima e o namorado ficaram na zona VIP e o André ficámos com os proveiros. Comprei duas cenhas de pão com salsicha, não sei o quê, uma para mim é um podre, e ficámos atrás dos gajos que faziam... E ficámos atrás dos gajos que faziam... E ficámos atrás dos comentadores, lá dos gajos que tentavam das imagens, não sei bem qual é que era. E pronto, foi fazer tempo, conversar e admirar o estádio. Tenho de admitir que ver um jogo ao vivo é engraçado, gosto até, especialmente ali na Alemanha. Não sabe o caralho das equipas, mas é tipo, estava ali no meio dos fãs, só tipo a cantar o hinho. Eu e o André estávamos a torcer por Lourinho, que era um gajo que estava lá na equipa, que pronto, nós estávamos a torcer por ele, era o número 13 e por acaso o nosso banco era o número 13. Portanto, olha, a nossa equipa ganhou, São Paulo aí, ficou 2 a 0, 2 a 1, foi o que eu tinha previsto por acaso que o jogo ia acabar, portanto, vais disparar a André, essa é uma merda nos placar. Regressámos a casa e descobrimos que íamos a estar com uma amiga da prima do Rafa, que era uma professora de espanhol, mas a filha dela, que era a Joelle. Pronto, fomos de bicicleta, encontrávamos-nos a meio de caminho, depois esperámos mais pelo marido ou namorado da professora e depois lá fomos nós todos. Eu para variar estava depressivo, portanto, estava eu cá atrás, toda a gente lá à frente, o André e o Rafa falarem com a Joelle e eu tipo, matem-me. O bar por acaso era-se bonito, eu infelizmente não tenho fotos, portanto, não vos posso mostrar como é que era. Eu não tinha dinheiro para jantar, quase. Eu não tinha dinheiro para comer e para beber, mas a sorte da nossa é que o marido, a professora, pagou as bebidas, portanto, só tinha-me preocupado em jantar e mesmo assim acho que vi dinheiro ao Rafa, o que não faz sentido, porque mais tarde comparámos lembranças e eu tinha dinheiro, portanto, eu não sei o que é que ia acontecer. Eu fui à casa bem porque me estava a sentir em baixo e no momento que cheguei ao lavatório, eu apenho um que me cagasse do caralho, porque quando olhei para a frente, para o espelho, vi o reflexo de tudo, a menos de mim próprio. Por uma milésima de segundo pensei, ótimo, estou no Twilight agora. E depois aí percebi que não havia parede entre os lavatórios das casas de banho. Foi uma boa distração do facto de estar pobre. Depois de jantar fomos os quatro jogar, eu mais eles, mais a Joel, íamos trocando as equipas e não sei o que, o Rafa continuou a espalhar a palavra mel, depois chegou à altura que já era o metal da manhã, eu acho que a Joel ainda tinha aulas até. Portanto, já, tirámos esta foto, como estava de por si, foi boa na frente sozinho, tipo, a conduzir o é da rápido. Depois, já, casa, xixi, cama. Fim do dia 4. Dia 27. Então, hoje é o dia que íamos passar com o Lucas, basicamente íamos à volta com ele, conhecer mais sítios e, pronto, passar tempo de qualidade. Eu não falei muito do Lucas no vídeo, mas o Lucas era o numerado, pronto, o numerado da prima e o gajo era super porreiro, super simpático, portanto, nada contra. Não é o dia que isso move, né? Não sei se foi nesse dia ou, tipo, no anterior ou assim, quando fui à coxinha comissariais e o Lauro estava lá. E pá, eu, pronto, por alguma razão, tipo, estou na boa, acho que eu vos. Disse-lhe, ah, peço desculpa ou deviam ter mais que dar. Quando fui à sala buscar, tipo, a comida, vi-vos lá, vocês estavam fora aberto e, pronto, né, vi-vos a fazer a manuelada. E ela começou-se a rir e a dizer, ah, I'm sorry for you, e eu, tipo... O André prometeu comprar, não lembra-se para a família e para os amigos, portanto, fomos os três comprar cenas. Mas é, tirei esta foto lá às 11h30 da manhã, portanto, a humanidade não está toda perdida. Eram 2h da tarde, estávamos aqui, não sei onde é que era, mas basicamente este dia foi o dia do André e do Rafa experimentarem cervejas diferentes. E ele, pela primeira vez a encontrar a ST, foi tipo, ah, não tenho dinheiro, mas tenho que comprar a ST. E não sei como, não sei onde é que o dinheiro desaparece e aparece, mas só. Passámos por este túnel, em que tínhamos de ser um elevador enorme e, mais uma vez, tínhamos, tipo, pessoal de bicicletas dentro do túnel, ou não sei o quê, o gajo está a tirar foto é o Lucas, já agora. Foi a primeira vez que passei para uma loja, tipo, de Cannabis, no meio da boca, como se fosse uma loja de doces. Um gajo, tipo, ah, bacana. Se não fosse pobre, velho. Comemos peixe cru, por acaso, é estranho, mas não é mau. Preferi, por acaso, o peixe cru a comer, depois, no último dia, comemos carne crua. Portanto, peixe cru foi melhor até. Andámos de barco, que foi, tipo, provavelmente uma das piores experiências que já tive, porque estava um calor do caralho e, para alguma razão, não havia ar naquela merda. Fomos à praia, blá blá blá, primeiro vai ter conosco, blá 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 blá, vamos comprar mais roupa, blá 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 blá, e pronto, acabámos os três na varanda a comer kebab. Havia um kebab, tipo, ao lado de casa mesmo, com um gajo super bacana. Eu comprei o André, porque o André não estava, não tinha, tipo, trocas nesse momento, mas depois o André compensa mais tarde, infelizmente. Como nós não temos fotos disso, nem eu nem o André, eu vou pôr aqui as cenas extras. Onde é que almoçámos? No Mac, o Mac deles também é melhor que o nosso. Eles lá não têm o Mac Raw Bacon, não devia ser punido por morte, mas têm, tipo, montes de entradas também para USB e Wi-Fi e não sei o que. Temos mais roupas, o Rafa comprou uma t-shirt de trash, 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 não lembro, acho que é trash. O Rafa ofereceu uma de sample ali ao André, ou o Rafa comprou meias, e aí vocês perguntam, ah, então, mas o Rafa já ofereceu, tipo, um casaco ao André e uma t-shirt e até não te ofereceu nada. Epaiá, no final da viagem já era o gajo a sustentar um bocadinho de dinheiro para comer. Foi aqui que percebemos que nós estamos muito mais pobres que o resto da população, porque sabes que estás mal quando os azeiteiros de hambúrguer estão melhores vestidos que tu, sabes que estás mal quando, por exemplo, um dos funcionários fica a olhar para ti, tipo, com uma cara, o que é que são estes pobres que estão aqui a fazer. Ou, por exemplo, sei lá, mais claro, tens, tipo, uma t-shirt da Gucci, tipo, uma rapariga pequenina, é feia para caralho ser a t-shirt, mas custa 100 euros. Porquê? Nós estávamos em casa da Stephanie, ela estava-nos a dar vidas para provar, uma das vezes estávamos em casa, estava lá a Joel, eu e o Rafa decidimos ir comprar uma vodka, eu fui comprar a vodka com ele, tipo, era tipo assim, tipo assim, beira grande, custou tipo 16 euros. Onde é que eu tinha os 16 euros? Eu não sei, ninguém desaparecia, aparecia, deixa eu dizer. A primeira delas das cenas para provar, a primeira garrafa de Jagmaster que provámos, acho eu, tomemos, tipo, os três, tipo, penalti, foi ao rei dele, não gostei, eles beberam mais de duas penaltis também. Também nos deu, tipo, uma garrafa que, tipo, sabia a mentoli, comias aquilo, parecia água, uma cena mal, é que a Joel estava lá connosco e nós não nos ligámos muito, portanto é bacana para a semana. Dia 29! Isto diz que fomos embora do dia 31. Se já estamos no dia 7, só ficámos uma semana. Como é que estamos no dia 29, dia 7, se fomos embora do dia 31? Não me faz sentido, não. Eu desejo, eu desejo, eu desejo, eu desejo, fucking feliz Natal.